A afiliada da Record em Alto Boa Vista, região nordeste do estado, produziu uma reportagem especial na semana passada. Mostrou a situação de pessoas que ficaram desabrigadas ao sair da greba Suyamissu. Pouco mais de um ano após a primeira ordem de desintrusão, alguns destes moradores ainda insistem em permanecer no local, mesmo em condições precárias de moradia. Vamos conferir na reportagem de Wesley Vernet. Tristeza, medo e apreensão. Estes são os sentimentos vivenciados pelas mais de 200 famílias que retornaram à área de 865 mil hectares da antiga greba Suyamissu, demarcada como reserva indigna da etnia chavante. Homens, mulheres, crianças e idosos estão ao mesmo local, muitos morando em barracos de lona e em prédios que não foram destruídos no período de desintrusão que começou no final de 2012. Além do descombro, no artigo distrito de Estrela do Araguaia, restou também a esperança de mais de 200 famílias que voltaram para a área um ano após a desintrusão. Garantem que não irão deixar o local porque não tem para onde ir. A gente voltou porque não dava conta de pagar aluguel e comprar comida. E os dinheirinhos dele é só para o remédio. Então não tinha condição. Não tinha condição. Os vizinhos, tudo, todos que foram daqui estavam passando falta e necessidade. A casa de Dona Divina, como é conhecida, foi uma das poucas que permaneceram em pé no antigo distrito de Estrela do Araguaia. Com oito cômodos, teria custado R$ 70 mil. O dinheiro, segundo ela, tirado de muitos anos de trabalho. Alguns dos que voltaram para o antigo distrito estão alojados em barracas de lona e outros em antigas propriedades. A Silvia dividia a paisagem com a apreensão dos produtores que aguardavam a qualquer momento a chegada da polícia para o cumprimento de uma nova decisão de desocupação. Toma, a situação está muito tempo, gente. Está chovendo, está muito difícil porque tem muitas crianças, idosos, pessoas. Fica muito, a pressão sobe. Uma hora você tem que mandar para o remédio porque a pessoa aqui está muito, muito tensa. Histórias, dramas que se repetem naqueles que ainda têm a esperança em voltar para a área ou receber algum tipo de auxílio do governo federal. Só tem que saber que eu comprei, paguei, retirado, foi... Obrigado, sei nada. O temor virou realidade. Forças policiais chegaram no local para cumprir uma nova ordem de desocupação da área de 165 mil hectares. Segundo os produtores, mais de 100 homens chegaram ao local e durante a manhã começaram a fazer a notificação de inscrição na área. Além também de um trabalho para derrubar as construções que ainda permaneciam intactas, entre elas casas e o posto de combustível que deu nome ao Vilario.